O Natal já é semana que vem, muita gente está aí correndo nas ruas para garantir os presentes. E o comércio, claro, tem uma expectativa muito grande, principalmente a partir do dia 20 de dezembro, que é a data final, limite para o recebimento dos seus clientes da segunda parcela do 13º. Faltando menos de 10 dias para o Natal, o comércio vive uma expectativa de aumento de 5,2% no volume de vendas, com relação ao ano passado. Isso segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. O momento de confraternização e reunião entre familiares e amigos também é a época de dar e de ganhar presente. Você pretende presentear alguém, família, enfim, você vai dar presente nesse Natal? Sim, pretendo e pretendo ganhar. Para mim, para os meus filhos, meu esposo, meus pais, meus irmãos. Para minha família, para os amigos. E desejo tudo de bom que esse Natal traga muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E tudo de bom para nós todos. O Natal, ele realmente é uma época que as pessoas utilizam para se juntar com a família, fazer a confraternização. Mas o ano inteiro, acho que a gente deve estar fazendo isso o ano inteiro, não só no Natal. Até o próximo dia 24, a maioria das lojas do centro de Parnaíba estarão funcionando em horário diferenciado, até às 19 horas. O comércio não vai fechar nem mesmo no domingo. E na véspera e antevéspera do Natal, as portas devem estar abertas até às 20 horas. E se o Natal é uma boa época para o comércio varejista, é bom também para quem está procurando emprego. Esta loja aqui, por exemplo, costuma contratar para atender a demanda natalina. Muita gente acaba ficando em definitivo. Nesse período, a gente procura estar sempre contratando, dando oportunidade para novos colaboradores. Para que, nesse período, o cliente que nos procure seja bem atendido e encontre o melhor para ele. A entrada do 13º salário, cuja última parte deve ser paga até o dia 20, tanto no setor privado quanto para servidores públicos, é um incentivo a mais para movimentar as vendas. E para atrair o cliente, as lojas oferecem diversas promoções. É uma época bem esperada pelos lojistas, de um modo geral. Aqui, para a gente, a gente sempre procura antecipar as coisas, preparando com um mix de produtos bem maior, bem mais variado, dando alternativa a todos os nossos clientes, as facilidades e um bom atendimento. Feliz Natal! Ho, ho, ho!